Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, esteja em nossos corações, nesta nossa semana e sempre agradeço mais uma vez pelo convite dessa casa, é sempre uma alegria e o assunto que eu trago para a gente aprender um pouquinho mais, hoje é mentores espirituais, não é um assunto difícil, a gente já tem alguma noção dos nossos mentores, algum conceito sobre aquele chamado anjo de guarda que a gente aprendeu lá atrás, no fim é exatamente a mesma coisa, mas nós vamos entender pela ótica espírita um pouco mais. Na palestra de hoje, eu não vou ser muito técnica, só um pouquinho, eu vou ser um pouco mais testemunhal. O que é isso? Vou contar um pouco da minha história para vocês, relacionada ao tema. Por quê? Para que a gente saia daqui, desse estudo, nos sentindo mais próximos do nosso mentor. Então, esse é o propósito, para que a gente lembre que nós nunca estamos sozinhos. Nunca mesmo. da onde começou o meu interesse pela doutrina espírita? Vou contar um pouquinho dessa história, depois lá na frente a coisa faz mais sentido. Quando eu tinha 18 anos, lá no século passado, estava eu dormindo, um dia eu e a minha irmã morávamos em uma cidade, meus pais moravam em outra. E a gente tinha ido para trabalhar, para estudar, aquela coisa de começo, de independência e tal. E todo final de semana a gente ia visitar, ia passar o final de semana com os pais. Era perto, coisa de uns 40 minutinhos, como daqui a Bauru. Mas eu entrei num clima de desânimo, que começou pequenininho e foi crescendo. Eu não estava satisfeita com aquele trabalho que eu estava fazendo, estava me atrapalhando estudar. Eu fui ficando desanimada e infeliz. E fui perdendo o gosto de fazer as coisas. Hoje a gente sabe o nome disso. Depressão. Mas na época ninguém falava disso com tanta ansiedade, como se diz hoje. Era só aquela coisa assim, Ah, está bom, não estou afim de nada. E a minha irmã chegou no final de semana e falou assim, E aí, vamos para a casa da mãe? Eu falei, ah, não quero ir. Ué, mas você vai ficar sozinha o final de semana inteiro, sem fazer nada? Eu falei, ah, eu vou, não quero ir. Aí com toda a sensibilidade do ser, ela falou assim, está bom. Fui e foi embora. E eu fiquei sozinha lá. Mas, naquela noite, estava muito frio. Eu estava com o meu edredom e ela tinha guardado as roupas de cama lá, a cobertinha dela, edredom no armário. E eu dormi. Chateada, quietinha. Enfim, estava na bad, como diz meus filhos, estava na bad. E tive um sonho. Não teve um sonho, na verdade. Foi uma visão que eu estava dormindo, mas me lembro de ter visto. É aquela coisa meio mal explicada. Opa. Eu sonhei que tinha uma moça no pé da minha cama. Com um traje azul, que é o mais claro do que esse que eu achei na internet. Mas o rosto... Dessa ilustração aí. E eu lembro. E eu me lembro de ter ficado impressionada daquela moça estar ali, olhando para mim com uma impressão de muito amor. E não sei, ela não disse nada. Mas, na hora que eu acordei, efetivamente, eu me senti tão cuidada. Falei, teve alguém aqui para olhar como eu estou. Ou, sei lá, existe algo além da matéria. Naquela noite, eu não tive dúvida que aquilo era muito palpável. E quando eu fui levantar da cama, a coberta estava tão pesada. Nossa, estava... Tinha de fazer aquela força. Quando eu percebi, eu estava com dois edredons. O meu e o da minha irmã. Que estava no armário. Que eu saiba, eu não sou sonâmbula. Assim, de levantar dormindo, fazer as coisas e não lembrar. E também não fui atrás de saber. Não ia ter como. Eu simplesmente entendi que existe algo mais. Que nós podemos morrer pela bondade de Deus. O cuidado de Deus com a gente. Quando ninguém sabe o que se passa dentro da gente. Porque nem a minha irmã que morava comigo tinha notado que eu estava muito desanimada para o meu normal. Vamos dizer assim. Porque eu sou meio quietona mesmo. Ninguém tinha notado. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E no outro final de semana, quando eu fui visitar meus pais, então, eu comecei a fuçar lá na biblioteca do meu pai. Eu vinha de uma formação católica. E tenho muita admiração, carinho e respeito pela igreja. Principalmente pela humildade. Eles têm um ensinamento de humildade maravilhoso. E, lógico, um amor por Maria que eu me toca profundamente. Mas, eu parei de ir. Para mim, a reencarnação era uma realidade. Eu não conseguia estar lá discordando daquele conceito deles. Então, eu parei de ir. E fiquei nesse momento aí de onde que eu vou, não sei onde eu vou. E na época, como eu disse, no século passado, o espiritismo não era tão comum como agora. era um pouco menos frequente. Mas, eu achei na biblioteca do meu pai um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, eu peguei. Porque, quando eu fiz o meu catecismo, eu fui a melhor aluna. Sabe aquela mais beatinha? É a pessoa, né? Beatinha de tudo. Sempre gostei do Evangelho. Porque, eu acho que o Evangelho é assim, se a gente tirar a parte litúrgica, aquela parte, né? Que é muito filosófica e trazer para a vida prática, ele nos ensina a viver bem. E o que a gente procura? Viver bem. Então, eu acho o Evangelho fantástico. E eu fiquei interessada, porque era segundo o espiritismo. E, naquele momento, eu tinha uma referência, uma experiência diferente em relação aos Espíritos. E eu peguei o livro para ler. E li, e fui me respondendo um monte de questionamentos internos. Eu me apaixonei. E depois, eu fui para outras obras. Faço merchandising sempre para André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. E eu fui lendo tudo. E comecei a estudar o livro dos Espíritos, né? Que a gente vai... Eu sempre lia dois, três livros simultaneamente. O livro dos Espíritos, você estuda um pouco, lê um pouco do outro, que é romance, e lê um pouco do outro, que é explicação filosófica, teórica, e assim vai. E os anos passaram. E um dia, estudando o livro dos Espíritos, eu parei nessa questão aqui. 489. Pergunta Kardec aos mentores espirituais. Há Espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Existe um Espírito que está ligado a mim em particular. A você, a você, a você, a cada um de nós em particular para nos proteger? E aí nos diz os mentores lá no livro dos Espíritos. Sim, é o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Essa terminologia é da época de Kardec. Nós conhecemos como mentores espirituais. São os nossos mentores. E aí Kardec vai mais fundo. O que se deve entender por anjo da guarda? É esse mesmo Espírito? E os mentores dizem sim, é o Espírito protetor, só que de uma ordem elevada. Aí eu parei para pensar. Falei, bom, nunca tinha pensado nisso efetivamente. Por mais que eu estudasse, não é que eu não tivesse pensado nisso. Eu não tinha parado para botar reparo, vamos dizer assim, nessa ideia de que realmente tem um irmão me acompanhando. Eu já vinha estudando a doutrina há vinte e poucos anos e não tinha parado para dar atenção a esse assunto de mentor espiritual. Aí eu falei, bom, deixa eu estudar isso. Que ordem elevada? Vamos entender um pouquinho a explicação de Kardec? Bem, Kardec traz lá no livro dos Espíritos o que ele chama de uma escala espírita. Que é mais ou menos categorizações, vamos dizer assim, para a gente entender como é que se dá essa jornada nossa de evolução espiritual. Que caminho é esse? Para a gente mais ou menos entender. Não é uma classificação absoluta. Kardec mesmo fala. É só uma forma de organizar as ideias. E tem infinitas categorias que podem se formar. Então eu peguei as três principais. Lá no livro dos Espíritos tem mais. E também hoje pode ser que a gente classifique de outras formas. Para a gente entender. Vamos lá. Lá na base, no mais embaixo, vamos dizer assim, no grupo mais menos evoluído, vamos dizer assim, que Kardec coloca, que se chama de Espíritos imperfeitos. Quem são os Espíritos imperfeitos? São aqueles em que há a predominância da matéria sobre o Espírito. Ah, mas eu não vivo atrás só de dinheiro, luxo, iate. Não, eu só quero ter uma vida confortável. A gente se pega nessa questão do materialismo. mas não é isso. Eu gostaria de provocar uma reflexão um pouco mais expandida a respeito do conceito de matéria. Eu dou mais, eu deixo predominar a matéria do que o meu conceito. Quando, por exemplo, eu estou com uma dor qualquer, alguma coisa está doendo, e com isso eu fico irritada com o outro. Porque é que a dor física que há em mim está influenciando o meu comportamento se o comportamento está no Espírito. É porque a matéria predomina em mim. Quando predomina a matéria sobre o Espírito, por exemplo, a pessoa é aquela mãe, aquele pai que protege os seus filhos com unhas e dentes, mas ela ataca os demais. por quê? O que é dela, da matéria dela, é mais importante do que os outros. Então, vejamos que a gente ainda tem muitos resquícios do quanto a matéria pesa no nosso cotidiano. Eu sei por mim. Se eu não dormir depois do almoço, eu fico insuportável. E aí eu fico lutando comigo, tipo, você não tem que ficar irritada, porque quem está com sono é teu corpo, não é o Espírito. Mas aí alguma coisa lá dentro fala, não, mas eu quero dormir. Enfim, ainda é o nosso, a gente deixa a fisiologia falar mais alto. Predomina muitas vezes a matéria sobre o Espírito. Então, entendem que é mais do que essa coisa de dinheiro, capitalismo, é o quanto nós damos valor à carne. Quer ver um exemplo legal? não tem pessoas muito preocupadas com uma alimentação 100% saudável. Não come carne, não come nada industrializado, tem aquela superpreocupação com a matéria. Mas o corpo vai morrer. Ah, mas então você quer dizer que você pode viver a vida doidado aí, vida louca, não é isso. Nós temos que cuidar bem do nosso vaso físico. mas não podemos esquecer que o mais importante é o Espírito. É o que não é transitório. E o corpo é transitório. Propensão ao mal. Muitos dos Espíritos imperfeitos ou se comprasem no mal, o que é isso? Se divertem com o mal. Acham prazer em fazer. ou que nem a gente que já é superbonzinho, a gente não tem a intenção de sair fazendo mal pros outros, não é isso? Pelo menos isso, a gente quer já o máximo possível o bem. Desde que não pise no meu calo. Não é assim? Eu sou excelente nessa igreja e escuta. Ah, eu sou ótima com todo mundo, mas se pisar no meu calo, aí vem toda a nossa propensão ao mal. Porque a gente está dando os primeiros passos nesse caminho do bem. A gente ainda sofre esses arrastamentos. Ignorância, orgulho, egoísmo, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso comportamento. de uma forma muito comum. Mas paixões. Eu acho interessante ele falar isso. O que é uma paixão? É aquilo que você, vamos de uma forma bem simples de entender, é aquilo que você ama fazer. Te arrasta porque te atrai, é prazeroso, é muito gostoso. Isso é paixão. Ah, mas a paixão é sempre ruim? Não. A pessoa pode ser apaixonada por dedicar-se aos irmãos sofredores, por exemplo, os apaixonados pela educação, pelo ensino, pela juventude, pelas crianças. Existem paixões maravilhosas. Aliás, a paixão, vamos dizer assim, é que nos movimenta, nos dá energia. É sempre gostoso estar apaixonado por um projeto novo, por algo diferente para fazer. e o que que é amar paixão? É a paixão que provoca o mal do outro? Não. É a paixão que provoca o nosso próprio mal. E mesmo assim, a gente se deixa arrastar porque é prazeroso ou porque de alguma forma supre uma carência nossa. por exemplo, eu venho acompanhando o trabalho de um grupo que eu vejo lá no Facebook de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Por que elas voltam depois de sofrer uma violência? Pela má paixão. Ah, mas é a má paixão pelo homem? Não. Existe uma paixão, algo que ela projetou naquela pessoa que de alguma forma transfere a ela uma segurança ou um acolhimento, enfim, existe um lado positivo naquela relação. Mas ela não consegue se libertar da parte que a agride. Por quê? Porque aquilo ainda é um arrastamento forte pra ela. A paixão dela está naquela parte boa que de alguma forma a salvou ou a cuidou, enfim. E ela fica sofrendo por isso. então nós ainda temos isso também em nós. Tem muita coisa que nós nos deixamos arrastar. Tendo que nos faz mal, mas que a gente acha prazeroso e não consegue parar. Olha só, os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Eu acho que nós nos encaixamos nesse perfil, porque nós temos lá dentro do nosso coração meio que uma certeza de que Deus está conosco de alguma forma em todos os lugares, a gente tem aquela intuição de Deus, mas a gente não compreende como ele é, se ele tem a forma humana, se ele tem, se ele é uma luz, se ele é todos nós juntos, para nós ainda é difícil. Então, quem está nesse grupo dos imperfeitos aqui? Todos nós, e ainda com as nossas preocupações, a gente faz, vai vivendo, vai fazendo escolhas, vai depois colhendo essas plantações e a gente sofre. Bem, um dia subiremos na escala moral para a categoria de espíritos, bons espíritos. Olha como Kardec é delicado, ele não chama esse grupo de espíritos maus, porque ele sabe que nós temos o mal, mas nós também temos o bem, já, em desenvolvimento. Já os espíritos bons, não tem mais o mal dentro de si, praticamente. Predomínio do espírito sobre a matéria, ou seja, para eles, o que é transitório não é importante. Francisco de Assis não se impede por exemplo da fome, todo o despojo material que ele conseguiu fazer, devolver os bens, roupa do corpo e seguir o caminho dele. Passou frio, passou fome, mas para ele isso não era importante, porque ele já tinha essa predominância do espírito sobre a matéria, a matéria ser dilacerada não o afetava mais. Então, um dia chegaremos lá, com certeza. São todos iguais? Não, uns possuem ciência, outros sabedoria, outros saudade, aí vai daquilo da paixão de cada um também, da afinidade com algumas áreas. Mas olha que coisa, compreendem Deus, aí já é um salto de diferença entre nós, imagina que loucura, compreender Deus, que coisa maravilhosa. E é grande diferença, sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Eu acho que a gente pode enxergar essa escala como uma escala de felicidade também. Enquanto a gente está nesse grupo aqui de baixo, a gente acha que felicidade está ligada à matéria, e a tudo que diz respeito à terra, que a nossa vida na terra. Os espíritos bons, não, eles já entendem que a felicidade é ajudar o outro, é promover o bem e é impedir o mal. Ele não lava as mãos, como fez Pilatos. Ele não lava as mãos. Se ele vê que o mal vai acontecer, ele se movimenta. e essa é uma das grandes questões que aquele grupo, se não me engano chama Somos Todos Uma ou Todas Por Uma, acho que é no Facebook, faz um trabalho bonito, e ela fez um alerta sobre isso. Em briga de marido e mulher, o que a gente faz? Ninguém mete a colher, menos os espíritos bons, eles metem a colher. Porque percebem que uma violência, uma tragédia está por acontecer, eles não vão falar isso não é problema meu, não é meu filho, não é nada meu, não é meu filho. Não, é um ser humano. E ele vai ligar para a polícia, ele vai se movimentar, vai entrar na casa, vai fazer o que for, para que pelo menos aquele momento crítico, opa, afasta e deixe aquela energia do conflito dissolver, depois o casal se entende, mas de alguma forma é preciso brecar uma tragédia iminente. O espírito bom precisa pensar, ele tem alegria de pensar que de alguma forma ele contribuiu para impedir o mal. Então, a nossa escala de felicidade também vai mudando. Bom, quando a gente fala espírito imperfeito e espíritos bons, nós não estamos falando somente dos espíritos encarnados. os desencarnados também. Aí os bons, a gente fala assim, nossa, mas teve espírito bom encarnado na Terra? Teve. Chico, por exemplo, alguém imagina Chico fazendo algo com alguma propensão ao mal, por exemplo? Olha só, tão franzininho que ele era, magrinho, pequenininho, ele não trabalhava o dia inteiro no trabalho dele lá na repartição, à noite ele já vinha para a casa espírita, começava psicografia, cartas, atendimento ao público, consolo, ia até lá a uma hora da manhã, duas, ia embora para a casa dele e Emmanuel estava lá esperando, vamos escrever livro. Predomínio do Espírito sobre a matéria. A matéria estava cansada, doente, às vezes ele tinha um problema do olho, mesmo assim o trabalho não parava. Por fim, os Espíritos puros, a categoria mais nobre em que não há nenhuma influência da matéria mais sobre eles. Aqui nos Espíritos bons ainda há um pouco, lá não, são os chamados meninos de Deus, ou os ministros que já se envolvem em todas as diretrizes do andamento da humanidade. Voltando para o nosso tema, os nossos mentores, aquele Espírito que cuida de você é um Espírito de ordem elevada. Não sabemos exatamente se bom, se lá no mais alto, porque deve ter categorias intermediárias aí, não importa. Já é, eles já têm de uma compreensão de Deus para cima em relação a nós. Não é muito legal pensar que alguém com tanto conhecimento da vida, das leis da vida e de Deus está cuidando da gente pessoalmente. pessoalmente. Pessoalmente que a gente fala, vamos entender de uma forma não material, não é aqui. Pessoalmente ligado a nós pelo pensamento, mas preocupados conosco diretamente. Então, olha lá. Tem uma alegoria que eu gosto de citar, talvez vocês já tenham ouvido. Vamos imaginar uma cena, acho que até já falei aqui nessa casa também, em outra palestra. vamos pensar que tem uma mãe sentada no sofá fazendo um bordado. Alguém já conhece essa alegoria? E a criança está brincando no chão, ali no tapete, com o seu brinquedo. E a mãe sentada no sofá está lá com o seu bastidorzinho, fazendo o seu bordado. E a criança olha para a mãe e vê o bordado de baixo para cima. Certo? Ela vê o avesso do bordado. E o avesso do bordado é aquele ninho de mafagafa, de cor de linha, nó, ponta, tirando o ponto cruz, que o avesso tem que ser perfeito. O resto, aqueles de tapete, vira aquele maranhado de lã que você olha de baixo para cima e fala, nossa, o que é isso? Mas a mãe sabe que desenho vai formar ali. Se é uma flor, se é um animalzinho, ela sabe que desenho vai formar. eu acho que é tão, assim, isso é tão, fugiu a palavra, para a gente entender o nosso lugar em relação aos nossos mentores. Nós somos a criança. Nós olhamos para cima e não entendemos nada, mas o mentor, ele sabe o desenho que nós vamos formar com o nosso desenvolvimento. Ele sabe aonde nós vamos chegar. E aí, ele nos aconselha. Vamos lá. Qual a missão do nosso espírito protetor? Os mentores respondem, a de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, ajudá-lo nas suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas e nas provas da vida. Significa que ele vai tirar o problema da nossa vida? Não. Mas o que que ele vai fazer? Pegar na nossa mão. Falar, calma, eu passo, vamos lá, vamos atravessar essa fase. Você não está sozinho. Que tal se você tentar por esse lado? Ele vai nos ajudar. Sempre a decisão é nossa. vocês lembram daquela musiquinha Pegadas na Areia? Eu sempre tive a sensação de que Jesus naquele papel de ser quem carrega cada um de nós nos braços, é como os nossos mentores também. É lógico que a decisão é sempre nossa. Assim como nós, enquanto pais, podemos aconselhar, orientar, e fazer todo o possível para encaminhar os filhos pelo melhor caminho possível, ainda assim a decisão da caminhada é deles. Nós também conosco. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, pergunta Kardec. Desde o nascimento até a morte, dizem os mentores. E frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita. e mesmo através de numerosas experiências corpóreas. Eu falei, gente, então, meu mentor me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Minha mãe, meu pai, porque eu não sei, minha mãe e meu pai desta encarnação, não sei se quantas outras estivemos juntos, se são uma das primeiras. Este espírito que me protege me acompanha muitas encarnações. Então, eu não preciso ficar com vergonha de falar com ele, por quê? Eu sei que eu não sou lá de coisa hoje, mas eu era pior. Ele já me viu pior. Então, ele já deve falar assim, você melhorou, hein, menina? Então, vamos lá. Bem, e ele pode ir embora? Vamos ver. São Luís Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, diz, onde quer que estiveres, o vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver. Por que eu achei muito importante pensar sobre isso? Nós, às vezes, pensamos que temos que ser perfeitos para entrar em contato com o nosso mentor. Não. O nosso mentor, ele vai estar ligado a nós pelo pensamento, pela nossa atmosfera fluídica, não importa quantas decisões erradas a gente tome, quando a gente falar eu preciso de ajuda, ele vai puxar. Bem, fazer esse trajetório. Quem de nós, pai e mãe, cheio de imperfeições que somos, se um filho nosso se enveredar por um caminho ruim e falar um dia lá na frente, pai, mãe, me ajuda, quem vai virar as costas? Os nossos mentores também conosco. A gente pode ser quem a gente é. Não precisamos, né, ficar preocupado com isso. Ah, eu não sou tão boa. Nada nos separa dele. A não ser nós mesmos. Quando a gente não quer alimentar essa ligação fluídica, quando a gente quer simplesmente agir pela nossa própria cabeça, ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental. Olha que interessante. Nós estamos ligados aos nossos mentores por uma ligação mental, por uma ligação emocional. bem, comecei a ficar preocupada quando cheguei nessa parte do estudo. Falei, ligação emocional. Fazia mais de 20 anos que eu vim estudando espiritismo e eu nunca consegui desenvolver uma ligação emocional com o meu mentor. Não era uma coisa que se tinha se tornado recorrente para mim. Então, na minha oração era sempre Jesus, Deus, o meu mentor, né? Nunca eu dei atenção para ele. Aí veio a página do livro dos espíritos que foi um tapa na minha orelha. Santo Agostinho fala assim, Interpelai vossos anjos de guarda e estabelecer entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Falei, coitado do meu mentor. Desde que eu nasci até hoje, tinha lá quase 40 anos, eu não fui capaz de conversar com ele um nada. Nem agradecer direito. E não tem essa intimidade. O que é intimidade? Que a gente tem com os melhores amigos? É quando aquela... A gente não tem aquela amiga ou amigo que seja, que chega em casa, você está lá com o short velho, desbotado, a camiseta... Camiseta de político não tem mais, mas, graças a Deus. Mas aquelas camisetas de... feia, estrupiada, manchada, e lavando o quintal, com um coque amarrado na cabeça, os homens só de bermuda, com a barriguinha para fora, lavando ali o carro. E chega aquela pessoa e para a gente é uma alegria. Ô, fulano, chega aí. Uma amiga, pega o rodo lá, vem puxando aqui, depois ele termina, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, que seja, os meninos, não importa, é aquela pessoa que você é, você mesmo. Você não precisa falar assim, espera só um minutinho, vai lá correndo, deixa eu me arrumar, deixa eu pôr uma roupa bonita, porque fulano chegou. Não. A intimidade é você estar de qualquer forma sabendo que aquele amigo ou aquela amiga ama você do jeito que você é. Ele sabe os seus defeitos. Não tinha se querer inventar, vestir o verniz social agora, ele faz... E mesmo assim, é uma pessoa muito querida. É essa ligação que nós temos que ter com o nosso mentor. Porque ele conhece a gente com a bermuda, furada, rasgada e manchada. Mas a gente faz ouvidos moucos, a gente fecha o ouvido e não dá bola para ele. E aquilo foi me dando um peso na consciência que eu falei, meu Deus. Ele ainda fala assim, não tem mais fatigar-nos com as vossas perguntas, ou seja, não fica preocupado de que a gente vai ficar cansado. fala bastante com a gente, Santo Agostinho pede. Para permanecer sempre em contato conosco, sereis mais fortes e mais felizes para lidar com as dificuldades. Aí eu falei, para tudo, para, fechei o livro. Não é possível um negócio desse. Faz 30 anos que eu estou estudando doutrina e nunca conversei com esse meu mentor, coitado. Coitado não, coitado de mim. Na verdade, coitado dele, enfim, entrei numa crise, fui no meu quarto, fechei a porta e fiz uma oração. Eu nunca conversei com você, meu querido A, mentor ou A. Aí eu falei, bom, na língua portuguesa tem masculino e feminino. Como é que eu vou saber se é homem ou se é mulher para eu me reportar? Eu tenho dificuldade com isso. Tem gente que não liga, né? Mas eu me ensino. querido A, eu falei, bom, o seguinte, meu amigo mentor O.A., me dá uma luz, pelo menos, se você é homem ou mulher para eu escolher o gênero que eu vou usar na minha frase, porque na língua portuguesa nós temos isso. se fosse inglês, friend, resolvia. Não precisa ser, não tem A, não tem O, mas para a gente tem. E eu acabei de pedir isso, eu falei, você me desculpe, realmente, que eu eu quero me aproximar. Mas como eu ainda sou um espírito imperfeito e tenho necessidade de uma ideia um pouco mais concreta, material, eu preciso ter uma ideia se é homem, se é mulher, para a gente poder falar. Tem como. E aí, me veio uma lembrança mais de 20 anos depois. Eu nunca mais tinha pensado naquele sonho. Eu lembrei do sonho da moça no pé da minha cama. Eu falei, você, como você é linda. Ai, fiquei encantadíssima, fiquei muito feliz. Agora sim. Ai, minha amiga. Aí eu falei, bom, mas eu não sou tão amiga ainda, porque na verdade a gente está se conhecendo agora. Então, como é que eu vou chamar? É, colega? Não, fica chato. Então, colega mentor. Tudo bem, já sei que você é uma moça, você é linda e tal, mas amiga é demais. Então, foi o seguinte, como você chama? Eu queria saber o nome. Puxa vida. Virou um breu na minha cabeça. Nada. aí eu não desisti. Falei, eu quero ainda saber o seu nome. Passou ali umas duas, três semanas nessas coincidências maravilhosas da vida. E a minha irmã, que a gente sempre foi muito próxima, já, em outro contexto, morando em São José do Rio Preto e eu aqui em Bauru. E eu ia para lá, para passar o final de semana, e ela falou assim, escuta, tem uma amiga minha que mudou, aqui, ela mudou de São Paulo para cá e eu estou devendo de ir lá tomar um cafezinho com ela. Vamos comigo, já que você veio para cá? Ah, vamos. Estou passeando, né? Ela falou assim, olha, ela é uma médium fantástica. Falei, é mesmo? Tá bom. Então, vamos lá tomar um café com a moça. E fomos tomar um cafezinho. Mas eu falei, eu não vou perguntar nada, deixa, deixa, coitado, né? Vou ficar explorando a mediunidade ali. Ela fez o café, ela olhou para mim e falou assim, tem uma moça com manto azul atrás de você. Eu fiquei tão feliz, primeiro, porque eu falei, gente, que legal que é a constatação de alguém que não sabe absolutamente, né? De que os nossos mentores estão tão próximos e a gente acha que não. A minha mentora foi comigo tomar café na casa da moça. Mas eu fiquei mais feliz ainda porque, eu falei, você está vendo ela? Ela falou assim, eu falei, pergunta para ela como ela chama. Mas, gente, eu te juro, a hora que eu fiz essa pergunta, passou na minha cabeça, assim, um nome com tanta consoante e não tinha quase vogal. Sabe aqueles nomes lá do leste europeu? Sei lá. a gente não sabe pronunciar esse nome com tanta consoante e pouca vogal. Como é que... A gente não sabe como é que fala. E a médium falou assim, ela disse que você não vai pronunciar o nome dela. Eu falei, tu é boa mesmo. Gente passada, né? Estou bem agindo, literalmente. Aí, que coisa óbvia, ela falou assim para mim, a sua mentora está pedindo para você escolher um nome para ela. Qualquer nome que para você transmita a sensação de carinho, de amizade, e ela vai deixar-se combinado, que ela vai saber que é com ela. Então, se você tiver uma necessidade, você chama e vai estar, essa ligação vai estar mais presente. E aí sim, a minha querida amiga Ana. Então, a Ana, falei para ela assim, Ana, vou falar de você na palestra, não fique com vergonha. E depois que eu voltei a estudar, porque eu fiquei pensando assim, falei, gente, é muita doideira, né? E abuso da pessoa, querer saber o nome, né? Ai, que pessoa abusada. Aí, quando eu voltei a dar continuidade no estudo lá do livro dos espíritos, as próximas questões de Kardec eram, podemos saber o nome do nosso espírito protetor, o anjo de guarda? Eu falei, eu não fui a única. Yes! E eu não tinha lido isso antes. Aí, a resposta do mentor, Como quereis saber nomes que não existem para vós? Gente, é fantástico esse tipo de coisa. Eu juro por Deus que eu não tinha lido isso antes. acreditais que só existem os espíritos que conheceis? Então, talvez o nome da Ana realmente venha até de outros mundos habitados que a gente não tem ideia. Porque na nossa ideia materialista a gente acha que só existe a Terra, né? Mas não é assim. Mas, olha Kardec que bonitinho. Como eu vou invocar se eu não o conhecermos? Eu falei, ah, eu não sou a única louca do planeta, e aí os mentores dizem, dá-lhe o nome que quiseres. Olha só, eu fiz toda aquela trajetória e já estava lá. O de um espírito superior pelo qual tem ou veneração, isso me fez respeitar muito os santos da igreja. Que as pessoas têm tanto carinho, amor e devoção. E aquele santo seja um espírito que possa socorrer ou não, o mentor vai trabalhar em conjunto para socorrer a pessoa. Não importa o nome. Vosso protetor atenderá esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Eu fiquei muito confortada de pensar nisso, porque eu tenho dois filhos. E eu sei que quem tem um mentor, e eu não sei o nome dos mentores dos meus filhos. Ainda. mas eu falo para a Ana, Ana, se reúne com a turma, por favor, e vai com eles para a balada. Vai. Vai com eles para a balada, pelo amor de Deus, e traz meus filhos de volta em sãos e salvos. Bem, depois, dispensável eu dizer que depois que eu soube o nome da Ana, coitada, eu chamo a Ana para tudo. tudo. Sabe aquela ligação assim, Ângela, você pode vir na minha mesa, quando o chefe fala isso, Ana, vamos comigo. Ana, vamos comigo. Pelo amor de Deus. Ou então, aquele dia em que a gente tem que tomar uma decisão muito séria. Qualquer decisão que você tome irá afetar pessoas. E você fica com o coração apertado sem saber o que fazer. Ana, me ajuda a uma mínima ideia de como conduzir isso. Ana, me ajuda a saber ter uma conversa difícil com tal pessoa que eu preciso ter agora. Eu quero dizer uma verdade para ela, não quero que isso a ofenda. Então, me ajuda a achar as palavras para falar. A forma. Ana, eu estou com medo do futuro. vou me aposentar. Como é que eu vou fazer? E é verdade, gente. Eu falo isso para ela. E ela fala, calma, um dia de cada vez. Bem, eu não vou dizer que eu escuto, eu não tenho uma mediunidade assim de vê-la, ouvi-la com tanta facilidade. Então, uma vez me perguntaram, eu achei ótima a pergunta. como que você sabe que o seu mentor está falando com você? Quanto mais carinhoso for esse contato, você percebe pensamento que não é seu. E, às vezes, para cada um é de um jeito, mesmo para cada pessoa, são formas diferentes. Às vezes, eu durmo com uma dúvida, peço para ela me ajudar e acordo com uma certeza. Às vezes, não do que fazer, mas do que não fazer, eu não quero. Sabe? Fica uma coisa assim, tipo, não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Então, a gente, de alguma forma, ela traz a informação para a gente. E quanto mais a gente conversa e se aproxima, melhor. Tem um episódio que vai dar tempo de contar. Minha filha está aqui hoje, lá vai dar risada. A criaturinha tinha uns nove, dez meses, era um bebê. E eu não tinha essa proximidade com a Ana. Eu estava lá na ignorância, coitada. Mas olha como os nossos mentores nos cuidam, independente da nossa ingratidão ou ignorância. Ela começou a chorar no meio da noite, lá para uma hora da manhã, mas a plenos pulmões. Uau, uau, uau. Nós levantamos e fomos lá e chacoalhei nada e vi se a fralda estava molhada, troquei a fralda, passei paninho, se não estava suado, troquei de roupa. Será que está com dor de ouvido? Peguei remédio no ouvido, dei de pirona. Nada fazia a criança parar de chorar. O pai dela levantou, não, eu sou o pai, ela quer ir. Foi lá, pegou, chacoalhou e ela, griteiro, nada fazia ela parar de chorar. Eu falei, meu Deus, minha filha vai ter revolução. Eu já estava achando que alguma coisa muito grave vai acontecer e o que a gente vai ficando atordoada com a criança gritando na orelha meia hora, quarenta minuto, uma hora, é muita coisa. Você fica louco. Aí, já que ele estava chacoalhando um pouco, dando água, dando chá para ver se resolvia, eu entrei no quarto e pedi na época, Senhor, me dá uma luz. Deitei na cama, fechei o olho, te juro que apareceu um luminoso parecido com o da Broadway, porque, afinal, a pessoa tem que ter uma mensagem nível Broadway. Sabe aquele monte de luzinha que acendeu assim? E aí, um luminoso no meio apareceu, mamadeira. gente, olha, como a gente é inexperiente. Pulei da cama na hora, não era para estar com fome, mas, às vezes, comeu pouco naquele dia, tudo, fui lá, fiz uma mamadeira com um silom bem gordinha, pus a boca, dormiu, acabou. Hoje eu falo, Ana, obrigada por aquele dia, e por tantos outros. Como, por exemplo, um dia que eu vinha, estava viajando, dirigindo, o carro começou a falhar. E tinha um carro que estava, se você ultrapassa, o carro estava na mesma velocidade, mas fica naquele lado. Ele passa, daqui a pouco você passa, ele passa, você passa. Aí o carro começou a falhar e nós tivemos que encostar. E foi uma coisa de uns três minutos, esfriou um pouquinho, meu marido ligou, pegou. Falei, vamos indo. Não sei o que é, não acendia nenhuma luz do painel. Quando nós andamos uns dois quilômetros, aquele carro que estava revezando com a gente, tinha acontecido um acidente, estava capotado de um lado, do outro, do outro, do outro, um acidente que envolveu os três carros. E a gente estava junto. Então, gente, eu fico hoje observando quantas vezes a gente já foi salvo e não sabe. Ou intuído a uma decisão melhor e não sabe. E quantas vezes também a gente fechou os ouvidos a uma intuição e depois a gente viu que não foi uma boa escolha. Bem, para finalizar, eu gostaria muito que vocês também saíssem daqui nesta noite com uma proximidade de melhores amigos com o seu mentor ou a sua mentora. Então, podemos fazer um exercício? Tudo bem? Então, eu vou pedir a todos que fechem os olhos. Vamos imaginar, meus amigos, que a nossa luz está se expandindo agradavelmente, amorosamente. vamos imaginar que há uma pessoa sentada ao nosso lado, que não é o nosso companheiro de cadeira e sim o nosso mentor ou a nossa mentora, já que precisamos dessa referência. E essa pessoa, ela vai se virar para nós e nós vamos dar um abraço nela. Um abraço de verdadeiros amigos, um abraço de irmão, de irmã, de saudade, de alegria por se reencontrar. Um abraço apertado, gostoso. e soltando deste abraço, nós vamos olhar nos olhos desse nosso amigo ou da nossa amiga e vamos dizer a ele ou a ela assim, me desculpe por tantos anos de ausência da minha parte e obrigada por toda a sua presença, todos os momentos, aqueles que eu nem notei e você sempre esteve ali. Muito obrigada. E neste momento, eu gostaria que você tentasse imaginar um rosto para este amigo ou esta amiga e escolha um nome, o primeiro que vier à sua mente. O nome que você escolheu. Use-o. Deixa combinado com esse seu amigo ou essa sua amiga. Podemos nos chamar assim? mais uma vez, possamos dar um abraço muito querido. Despeça-se do seu amigo chamando ele pelo nome, dizendo até mais, fulano. Nos vemos lá em casa. voltando ao nosso ambiente, agradeço a Deus e ao Mestre Jesus, divino mentor amor de todos nós. Hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Ormão sãs' ame e ame. Ames o Legenda Adriana Zanotto